É família, tamo aí no Rio de Janeiro, começando mais um videozão daquele jeito, Rio de Janeiro também é diferente né, normalmente tem um sol, os paulistas também pra cá, fica com um mochulão, mas parou, os caras tudo aí ó, dá um salve aí rapaziada. Só um salve, aí os caras do Rio lá, Guaria aí também, e é isso rapaziada, aqui vamos, parceiro K, os caras do Rio aí ó, maloquinha aí você já conhece, quer acompanhar o canal, e mano, tá chovendo, mas os caras já vão arrumar os pipa, olha lá os caras brindando, e é isso família, esse video aqui vai ser um pouquinho diferente, entendeu, não vai ser só um video de rel, vai ser um video também de resenha, e hoje nós estamos aqui ó, Vou gravar um pouquinho pra vocês aqui, deixa eu gravar aqui dentro aqui, a gente tá aqui no sítio aqui rapaziada, aí os caras tá tudo lá, dentro aqui ó, campinho aqui, na mergueda aqui, dependendo de como for, o vento parece que tá pra lá, aí os caras tá tudo lá, ó, pessoal tudo na resenha, arrumando uns pipa aí ó, e vamos aqui mesmo, só pra vocês conhecerem o espaço aí ó, rapaziada do Rio aí, e vamos aqui mesmo. Fazendo uma resenha aqui com a rapaziada do Rio, da hora, o Rio, mano da hora, ó, aqui vamos, aqui vamos, tá ligado, é, Rio, São Paulo, tudo junto, e aí? Boato que os cariocas vai voar pra caramba hoje hein, ó, eu vim ver, ó, o tempo, ó, o tempo, ó, o tempo, ó, olha só, olha só, tá com a nossa cara né, Rio de Janeiro já tá com a nossa cara, aí esquece ó, Rio de Janeiro tá com a nossa cara embaçada aí, filma o, o, o muralha, o muralha, o muralha, o muralha, o muralha negra, vem aqui ó, o YouTube, ó o YouTube, dá o deportmentes, dá o deportmentes. Hoje é dia litosa, hoje é isso, vamos arrebentar os cariocas, não vai ter pra voar, não vai ter, é o braço da justiça, é o braço da justiça, é o braço da justiça, vamos arrebentar, vai. Entra na pancada, vai. Hoje o chicote vai estralar. É o trem-bala que eles falam. Hoje que eles vão conhecer o verdadeiro trem-bala. Olha lá, o maloca já tá. Aí, família. Já abaixou aquele pipa lá que deu ruim. A rabiola dele. Tá erguendo aí, ó. Prateadão. Pena que o céu não tá azul, senão esse negócio ia brilhar aqui, rapaziada. Mas mesmo assim, dá um destaque no alto, hein. A rabiola não dá pra ver, mas ela é brilhante também. Salve, salve, Brunão. Salve, Serginho. Já chegou com combustível, né, cachorro? Combustível. Combustível e a máquina, né? Aí você toma. Vazado, vira aí, ó. Perceba. Vazadinho. Show, Brunão. Show, Brunão. Olha lá, Serginho. Olha lá, Fabinho. Olha, Serginho. E quem? Maloca, maloca, maloca. Olha o maloca aqui, família. O inimigo tá aqui em cima, aqui, ó. Olha o fio aí, cachorro. Ó, abriu, 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 hein. Tá encerrando, maloca. Tá encerrando, maloca. Tá encerrando, maloca. Levou, levou, levou. Levou, levou, levou. Serra! Pode encerrar. Ei, carota, burra! Ei, carota, burra! Olha lá. Onde já foi, família? Aí, família. Do maloquinha aqui, ó. Olha lá, pegou agora. Atrás do aló, não tô vendo. Acabou de pegar. Serrando, serrando. Ah, ele foi de bico reto, mano. Cortou, cortou, ó. Aê! Ai, caramba! Serrador! Caramba, Maurício! 2x0 São Paulo, hein. 2x0 São Paulo. Aqui. Aí, o Brunão vai erguer o que eu filmei aí, ó. E vamos que vamos. O Brunão ergueu agora. Cadê? Ó, inimigo, hein. Enimigo aqui do lado. Não entendi. Tem nada. Tem sim. Ó, larguei um pretinho lá embaixo, lá, ó. Ó, filho, triste. Ó lá, só foi o que tocou o cotoquinho. Ó, o japa no cruz. Cadê o japa? Aí, no cruz. Ó lá, vai pegar. O cara correu do relo ali, família. Tá passando o cerol. Aquele jeito. Tá passando o cerol, japa. Só vamos tentar onde? Fugiu? Direita, Fabinho. Nossa, só tocou. Direita, Fabinho. Que cerrou, pô. Ela tá cerrando. Cerrou pra mão. Vale, ó. Vale, depois tudo. Tá cerrando, japa. Maloca, maloca. Tá cerrando, maloca. Larga, larga. Maloca tomou. Demorou, demorou. Tá no direito. Aí, ó. Guiné, rapaziada. Esse branco e preto aqui, ó. Tá bom. Eu vou pegar ele. Ó, tá puxando pra mão. Vico reto, filho. Vai, pô. Põe o palco de tu reto. Ó o carro, ó o carro. Quem é esse vipo aí? É meu. Tô lá. Ó o carro, ó o carro, Guiné. Ó o carro. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, Guiné, vai. Vai. Puta, que viado. Parou de puxar. Por cima do seu, Caio. Eu tô abrindo. Caio, eu tô abrindo. Vem, Caio. Eu quero ver você puxar como nunca aí, viado. Vamos tentar. Vamos tentar, não, filho. Ô, alô, ô. Fica de olho aí, ó. Pera aí, pera aí. Que eu tô filmando o Caio. Pera aí que eu tô filmando o Caio. Desce mais, Caio. Desce mais. Vira pra dentro que ele quer pra dentro. Ele quer pra dentro. Não, vai passar pra ser estilante. Ó o seu tá aqui. Puxa pro bico reto. Põe bico reto. Bico reto. Não, o cara tá abrindo, abre, pô. O cara tá abrindo, abre. Assim, vai. Vamos puxar. Puxa, Caio. Vai, vai, vai. Vai, vai. Puxa pra trás, viado. Tá puxando de lado. Puxa, mano. O carro veio vindo, mano. Ah, o carro veio vindo. Puxa pra cá, depois o carro veio vindo. O cara tá ruim, tá. Aí agora os cariocas tá espancando. E aí, vamos reagir. Eu vou ter que erguer, né? Isso aqui, o Carlão na área. Ó o Carlão lá, ó. Carlão, cuidado pra não passar na linha do Caio. Pô, tira a pautinha do pescoço aí, Fábio. Ó, do Carlão é esse daqui, família, ó. Qual que é o do outro lado ali? Acho que só tem um aqui no alto aqui, do Carlão e o... Não, do outro lado de lá. Aquele lá que tá jogando lá em cima, ó. Olha aí, Carlão. Mais alto aqui na esquerda. Olha aí, ó. Ali no seu pé, Carlão. Calma aí. Ó o cara largando o seu lá, Carlão. Você já parou, pipa do Caio ainda. É que travou aqui, ó. Ó, ó, presta atenção no pipa, Carlão. Treme, treme, treme. É que eu tava vendo aqui, ó. Vou deixar, Carlão. Pode deixar, pode deixar. Caralho, mano. Caralho, meu irmão. Tomei, ó. Lógico, você tá moscando aí parado. Ele travou aqui o do Caio. Fui pegar pra olhar, pô. E tirar. Todo mundo avisa, hein. Aí, virou agora pra você, Jato. Direita, Jato. Direita. Agora. Sai de baixo, sai de baixo, casinha. Sai de baixo. Bico reto, Jato. Vai. Não, vai. O cara tá abrindo o X, Alex. Para de bico reto. Vai, vai, vai. O cara largou. Passa, passa. Largou, largou bem antes. Ele largou. É isso que eu tô falando, tá vendo? Não foi bico reto, ele largou. Aí, família. Daqui dos caras do Rio, ó. Tá top, hein. É todo taqueadinho, é tipo um capetinha. Vai. Vai, maloca. Vai, vai, vai. Não para, não para, não para, não para. Levou também. É, família. Rio de Janeiro tá show, hein. Os caras estão representando aí, hein. E aqui não tem muito essa de X, não. Até gostaria de filmar um X para vocês. São Paulo contra Rio no X, mas... Não vai virar, não. É muito pipa, não tem como ficar... Fazendo um X. E vamos que vamos. Olha o tanto de pipa que tem. Eu esqueci de ver nem um terceiro das pipas lá que tem. Olha ela aqui embaixo, ó. Deixa eu ver. Olha, o cara largou ali. Errou. É óbvio que ia tomar, né, mano? É óbvio. O cara puxou para a mão. E vamos que vamos, ó. Do Alex ali, ó. Peguei um aqui, ó. Acho que é dos caras do Rio, que eu não conheço não, a baseada. Acho que nem tá no sítio com a gente lá, ó. E vamos que vamos. Ó, tá molhado aqui. Vai botar para a bolota. O melhor dos caras é coitado. Não é fazer um cruz do legal. O cara não é o de baixo ou não? Tá na arra, por exemplo. O branco é nosso aqui. Tá molhado todas as pipas, viado. O Alex abriu. O Alex abriu lá. Ó, para o verde. Para o verde, Carlão. Cadê o seu, ó, Japa? Ó, Japa. O Japa tá no relo. Foi, foi. Já foi, Japa. Anota R aqui. Fica agora. Agora você foi inteligente. Olhou o relo, parou. É isso. É estrategia. Estrategia. Carlão tomando relo para a árvore lá, família. Olha lá, ó. A árvore tá soltando pipa do Carlão ali, ó. É, família. Vamos que vamos. É do maloca, a moldura. Ó, o cara vai virar aqui em quem? Ó, aquele virando em você na esquerda, olha lá. Ó, Japa. Ó o bico do Japa. Ó, o de cima, lá. Não, vai cobre o que tá bom. Aqui, ó. Mas de quem que é esse aí? Virando no C aí, ó. E no maloca. É, lá de trás, ó. Aí, ó. No Japa é esse aqui, família. Girando. Japa passou por baixo. Tá te encerrando também. Boa, Japa. Boa, Japa. Boa, Japa. Boa, Japa. Boa, Japa. Putz, Japa. Não, mãe. A linha tava grudada. Esse diretor vai vir lá. Ele vai vir lá. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.